E depois de passar pela Bahia, o presidente seguiu para Alagoas, onde participou da entrega de 200 moradias do programa Casa Verde Amarela para famílias de baixa renda. Os módulos 1 e 2 do residencial Dr. Marcelo Pimentel Vilela já estão prontos para morar. As casas têm água encanada, energia elétrica e aquecimento solar para a água do chuveiro. É uma realização de um sonho para esta beneficiária. É muito importante eu chegar, abrir a minha casa e ver tudo lindo e chegar, abrir a janela e dizer a casa é minha. Hoje eu tenho uma casa. Aqui nesse residencial são 400 casas das quais 200 já começaram a ser entregues. As outras 200 vão passar para o nome das famílias beneficiadas em outubro. São 400 famílias, 400 sonhos. Essa é uma marca de um governo sério que respeita o povo brasileiro. O investimento do governo federal no empreendimento é de 13 milhões e 600 mil reais. A cerimônia de entrega das chaves contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre a importância da casa própria para uma família. Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da sua casa própria. Porque quando eu tinha 30 anos de idade, isso faz muito tempo, é que meu pai também recebeu pela primeira vez as chaves da sua casa própria. Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço.